eu vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui como se entra nos parâmetros dessa máquina clica a tecla teste e select e diga a máquina mantém pressionado até aparecer 001 aqui isso significa que eu já entrei nos parâmetros dela para se usar essas teclas do f1 até o f4 eu vou precisar ir até os parâmetros 405 como eu estou fazendo aqui essa tecla aqui eu vou levar até o parâmetro 404 e 405 chegando aqui lembrando que cada parâmetro tem sua função e no manual de instrução vocês vão estar vendo aí aqui para que serve cada parâmetro tá eu que eu me preocupei é de chegar aqui até o 404 e o 405 tem que deixar um pra que você possa usar essas teclas deixando um aqui ó um off um deixando um você vem aqui que a tecla enter e pra sair dos parâmetros você clica a tecla teste clicando a tecla teste é você vai fazer o seguinte clica pisa no pedal que é pra dar o enter aqui no programa 2 e então você vai clicar aqui ó teste e selecione para botar aqui no número 200 o programa 1 aqui ó no número 200 aqui que estou fazendo no programa do usuário eu botei o programa 1 cliquei enter e aqui vou regular original de fábrica ele está com 14 normalmente no jeans você é comum o pessoal colocar 10 aqui ó